Bem-vindos ao Salão do Chocolate de Paris. Aqui o chocolate assume todas as formas possíveis, sorvete, mousse e até mesmo sapato. O doce escorre por todos os lados para chamar a atenção dos visitantes, seja com os olhos ou com a boca. Ah, é muito apetitoso, é um prazer, um bem-estar. A 18ª edição do Salão abre espaço aos novos países do chocolate, como por exemplo o Japão e o Brasil. Mas a tendência do momento é o retorno aos valores tradicionais, aos produtos simples. A prova está neste stand lotado de pessoas à procura de mousse de chocolate. Vamos provar. Hum, é muito bom, muito bom mesmo. É mousse de chocolate amargo. É mousse de chocolate amargo. A mousse de chocolate é muito simples, não há necessidade de fazer algo complicado para agradar. As crianças querem simplicidade e os adultos também. A feira também busca recuperar os chocolates da infância. A pralina, feita com amêndoas, o chocolate quente e ainda o ursinho de marshmallow. É realmente uma grande tendência e acho que esse lado regressivo, no bom sentido da palavra, traz uma tranquilidade, um que é maternal. Mesmo em tempos difíceis, o chocolate não entra em crise. A cada ano, 3 milhões de toneladas de chocolate são consumidas. Ou seja, mais de 95 quilos por segundo. Isso é magico. Isso é magico.